Música Preservar a natureza é um dever de todos, e a MP, construtor e incorporadora, sabe disso. Para a MP, ser uma empresa sustentável e com consciência ambiental, é fundamental para construirmos um futuro melhor, aliando o meio ambiente e bem-estar. Todos os empreendimentos da MP, construtor e incorporadora, são construídos em equilíbrio com o meio ambiente, preservando a natureza e promovendo uma maior qualidade de vida. Música Aqui serão instalados os elevadores inteligentes. Os elevadores inteligentes são aqueles que você pode chamar de qualquer andar, e o que estiver mais próximo de você, será acionado. Assim você vai economizar tempo, energia, e ainda economiza na sua conta de energia elétrica. Música Esses são os reservatórios de águas do condomínio. Um reservatório servirá para armazenamento de água potável, e o outro servirá para armazenamento de água de reuso. E o que seria essa água de reuso? Essa água de reuso são aquelas águas que foram já utilizadas numa máquina de lavar, no tanque, no chuveiro. Então essas águas a gente não vai despeçá-las, elas vão passar por todo o tratamento na estação, que está aqui bem dentro do condomínio. E depois elas vão retornar para o ciclo e você vai poder reutilizar, economizando energia e economizando também de recursos naturais. Buscando sempre um equilíbrio entre tecnologia e meio ambiente, a ANP desenvolve atividades sustentáveis, como o reuso da água, a gestão dos resíduos sólidos e a coleta seletiva. Música A política ambiental da ANP também inclui a implantação da coleta seletiva desde o processo construtivo. A gente separa todo o material reciclável e envia para uma empresa que vai transportar, vai coletar. E esse material, ele vai ser pesado e com essa pesagem vai gerar uma bonificação na conta de energia. Essa bonificação, a ANP não fica para ela. Ela doa para uma instituição de caridade, que é beneficiada de uma forma social. Com isso, o que era lixo se torna uma grande oportunidade para colaborar, de forma social e ambiental, com o futuro do planeta. Todos os resíduos contaminados, como tintas, lubrificantes e combustíveis, não são misturados aos entulhos recicláveis da obra. Em caso de contaminação ambiental, a ANP utiliza o kit de mitigação nos canteiros de obras. Todo o material contaminado é recolhido de modo que não afete negativamente o local e propicia sua preservação, seguindo todas as orientações do Conselho Nacional de Meio Ambiente para preservar o solo, o ar e os lençóis freáticos da região. Os poluentes que são emitidos no ar pelas máquinas movidas a diesel, as obras da ANP, são monitorados através de um controle ambiental que avalia a intensidade de poluição que o equipamento está emitindo. Conforme é percebido uma fumaça acima do permitido, o equipamento é encaminhado para a manutenção e só volta à atividade quando for normalizado. Os colaboradores da ANP recebem orientações sobre como participar e contribuir com o meio ambiente por meio da conscientização e educação ambiental. A ANP, além de construir moradias, além de ter as áreas de lazer, nós também pensamos em iniciativas de educação ambiental. As crianças e as famílias receberão treinamentos e orientações de educação ambiental para que eles possam estar construindo as suas hortas, participarem da coleta seletiva. Dessa forma, desde pequenos, eles podem ter uma interação muito maior com o meio ambiente e uma qualidade de vida. Essa é a filosofia ambiental da ANP, Construtora e Incorporadora. Inovar para construir um mundo melhor. A ANP A CIDADE NO BRASIL